Pessoal, o Gabriel vai vir aí com uma triste notícia. Uma mulher morreu em um acidente náutico lá no Rio Araguaia, lá em Aruanã. Confirma pra mim, Gabriel. Foi no Araguaia mesmo ou foi no Rio Vermelho? Como tudo aconteceu? Boa noite, meu amigo. Oi, Branquinho. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Foi no Rio Araguaia mesmo, viu? Cerca de 10 quilômetros do porto principal, onde inclusive fica o posto da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros Rio Abaixo. Foi onde aconteceu esse acidente. Nós estamos aqui agora ao vivo da Delegacia de Polícia Civil aqui de Aruanã. Nós vamos conversar com o delegado Tiago Carvalho e ele vai trazer informações da apuração que já foi feita pela Polícia Civil sobre todo esse acidente que aconteceu agora à tarde, né, delegado? O que já se sabe sobre esse acidente? Foi uma fatalidade? Tinha alguma irregularidade com o piloto, com a embarcação? Boa noite pra você. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Branquinho. Infelizmente, hoje ocorreu essa fatalidade aqui no nosso Rio Araguaia, no qual uma embarcação colidiu com o banco de areia e ao tentar desviar, sair do banco de areia, enganchou em um galho e a embarcação veio a tombar, né? A lancha veio a tombar no Rio Araguaia e uma pessoa, infelizmente, veio a óbito. Cumpriu ressaltar que o piloto da embarcação tinha habilitação para pilotar, era um piloto experiente, que já tinha vindo para o Araguaia diversas vezes. Os integrantes da embarcação estavam utilizando o colete salva-vidas, né, os equipamentos de segurança. Foi respeitada a capacidade, o limite da capacidade da embarcação e apuramos ali preliminamente, que realmente foi uma fatalidade o que aconteceu hoje. Inclusive, eu queria perguntar pro senhor, porque essa é a dúvida de muita gente em casa, esse homem era experiente, ele sabia navegar aqui no Rio Araguaia, mas parece que ele bateu num banco de areia antes de atingir esse tronco, esse galho de árvore ali, né? Isso, ele já era experiente e o que ocorreu foi esse banco de areia, que ele colidiu e depois veio um galho de árvore ficar na embarcação, o que realizou o tombamento da embarcação. Quantas pessoas estavam ali nessa lancha no momento do acidente? Havia quatro pessoas na embarcação no momento do acidente. E como é que estão essas outras pessoas? A gente sabe, então, que uma mulher, uma idosa de 61 anos acabou morrendo, foi confirmada, inclusive, a morte dela pelo corpo de mombeiros e por médicos, né, que estavam ali. Mas como é que estão essas outras pessoas, delegado? Estão bem abaladas, né, com tudo o ocorrido, eram pessoas próximas da vítima. Em questão de saúde, tá bem, tiveram ferimentos leves e realmente foi uma vítima que teve a fatalidade e não conseguiu desvencilhar debaixo da embarcação. Ela morreu porque ficou presa ali embaixo e provavelmente morreu afogada. A causa da morte, ainda não estamos aguardando a perícia, mas ela ficou presa embaixo da embarcação, que somente conseguiram afastar a embarcação cerca de 5 a 10 minutos depois do acidente. Como é que vai ser feito a partir de agora, já que o piloto foi ouvido? A partir de agora, vamos aguardar o resultado da perícia e continuar com as investigações, mas o que foi apurado preliminamente é que realmente foi uma fatalidade, estava tudo regular com a embarcação e com o piloto. Delegado, obrigado pelas informações. O delegado falando ao vivo aqui pra gente sobre essa apuração já feita pela Polícia Civil. No momento em que aconteceu esse acidente, a Polícia Civil também foi acionada e a Marinha do Brasil, Branquinho, também faz uma investigação paralela à da Polícia Civil. Já foi ouvido, então, o piloto, que é marido dessa vítima de 61 anos, e agora vão ser ouvidas essas duas mulheres que também estavam nessa lancha aqui no Rio Araguaia. Ô, Branquinho, eu volto com você. Eu agradeço, delegado, pela disponibilidade. Daqui a pouco a gente volta contigo. Quero saber do pessoal do Corpo de Bombeiros como é que foi o resgate. Valeu, meu irmão. Até daqui a pouco.